CANTAMOS A CERCA DA REALIDADE Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte O teu amor nessa flor ou medo Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida Não voltarei, pois perto estás Eu não temerei o mal Pois o meu Deus comigo está E se o meu Deus comigo está A quem eu temei, a quem eu temei Oh, não, nunca me deixou Na tempestade ou na paz Oh, não, nunca me deixou Quando bem ou quando mal Oh, não, nunca me deixou Oh, o Senhor nunca me deixou Eu posso ver a luz que está vindo O coração que espera Incomparável, gloriosa luz E haverá um fim Aos problemas Mas até esse dia Viveréi sabendo que estás aqui Eu não temerei o mal Pois o meu Deus comigo está E se o meu Deus comigo está A quem eu temerei A quem eu temerei A quem eu temerei A quem eu temerei Oh, não, nunca me deixou Na tempestade ou na paz Oh, não, nunca me deixou Quando bem ou quando mal Oh, não, nunca me deixou Mas o Senhor nunca me deixou Cantamos, cantamos Oh, não, nunca me deixou Na tempestade ou na paz Oh, não, nunca me deixou Quando bem ou quando mal Oh, não, nunca me deixou Ele nunca, ele nunca, nunca, nunca Eu posso ver a luz O que é sabido O coração que espera E haverá um fim Aos problemas Mas até esse dia Eu te louvarei Te louvarei Jesus, Jesus, Jesus Eu posso ver Eu posso ver a luz Eu posso ver a luz O que é sabido O coração que espera E haverá um fim Aos problemas Mas até esse dia chegar Te louvarai, te louvarai Te louvarai, tu louvarai Quando eles cantam e me derrubar Não me deixou, ele sai fora Não me deixou, não me deixou Não me deixou, não me deixou Ele nunca, 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 nunca nos deixou Eu posso ver a luz que está vindo A floração que espera E haverá um fim aos problemas Mas até esse dia chegar Te louvarei, te louvarei Eu te louvarei, te louvarei Até o fim, até o fim Averemos de te louvar, de te louvar, de te louvar Eu te louvarei, te louvar, de te louvar Tchau, tchau.